Oi meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vlog, tá? Mais um dia na minha quarentena, né? Hoje eu não vou gravar pro Instagram, nem vou gravar pro YouTube, a não ser esse vlog, tá bom? Então, o vlog vai ser do dia de hoje, se passariam cantando. Minha gente, vocês vão ter que se acostumar pra se passarem cantando nos meus vídeos, viu? Porque tem como não, eles estão sempre aqui, estão sempre presentes. Aí, acordei agora, né? Quero me acordar e me dar mais pra vocês. Eu não sei se a imagem tá legal por causa que eu tô gravando com a frontal. E quando eu gravo normalmente pro YouTube, eu gravo com a traseira. Porém, a câmera de vlogs é a câmera frontal, né? Então, é isso. Vou andar minhas coisas agora pela manhã, vou escovar meu dente e vou lá vocês pro banheiro comigo. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então deixem um like, inscrevam no canal, deixem nos comentários o que vocês acharam no vídeo e me sigam no Instagram aqui, tá bom? É isso. Eu escovei o dente, já fiz o meu skincare de hoje, né? E eu tô aqui, ó, de pijama ainda, porque eu acordei e tô de pijama ainda. Minha irmã tá ali dormindo. Não sei se dá pra vocês verem, mas ela tá ali dormindo. E eu não vou trocar de roupa, não. Vou ficar assim mesmo, bem confortável. Eu não tenho nada pra fazer hoje que eu precise mostrar e tals. Então, eu vou ficar assim mesmo. Vou fazer algumas anotações agora e eu vou mostrar pra vocês. Voltei aqui agora, que tá um pouquinho mais escuro, mas é porque eu tô na cozinha. Mas vocês relevem isso aí também. É, vou fazer um ovinho pra comer e tô com fome. Aí eu vou fazer minha merenda. Geralmente eu não merendo, mas eu já tô com fome. Não sei porque o limão, olha. Aleatório. Mas eu vou fazer um ovinho pra mim comer agora. E depois eu volto com vocês aqui, mostrar minha merendinha pra vocês. Mas vai ser só ovo, gente. Basicamente, então se eu não mostrar é porque eu tô com muita fome e eu comi logo, tá bom? Acabei, gente, de fazer. Tá aqui meu ovinho mexido. Vou comer agora e depois vou fazer as anotações que eu falei pra vocês. Bom, eu tô aqui agora no computador. Vou começar a fazer minhas anotações. Porque eu quero começar a anotar agora no computador ou no celular, assim, por causa que tá escrevendo tudo. Não é muito legal, né? Não é muito bom. Não peço paciência pra ficar escrevendo. Minha mãozinha não tá pra isso, não. Aí eu descobri um site de organização. Eu não. Eu descobri, na verdade, por meio da... De uma menina que eu sigo. Que o nome dela é Ruth, Ruth Berto. E eu vou deixar a fotinha dela aqui pra vocês. Porque ela faz várias stories legais. E nesse site ela mostrou e tudo. Como ela tava organizando as coisinhas delas e tal. As coisas da escola e tudo. E eu gostei muito do site. Eu entrei aqui agora no site. E eu vou começar a tentar organizar, entendeu? Porque eu não sei muito bem como funciona. Mas eu vou começar a ajeitar agora também. Ah, ela também é youtuber. Tá bom? Então, se vocês forem lá, seguir no Instagram dela. Vocês vão ver o link na build dela. Lá no Instagram. Aí vocês entram lá. Se vocês gostarem. Inscrevam no canal dela também. Porque é muito importante pra ajudar a gente. E é isso. Eu vou entrar aqui no site. E vou mostrar pra vocês. Voltei aqui, gente. Acabei de fazer. Organizei as coisas. Ficaram faltando só os challenges. Que eu tenho que gravar. Aí eu vou selecionar depois. E eu vou escolher aqui o challenge. Que eu quero gravar. Aí eu vou mostrar pra vocês agora. Como ficou mais ou menos a organização. O nome do site que eu tô usando pra organizar é Trello. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como ficou mais ou menos. E deixa bem organizadinho de verdade. Você consegue colocar etiquetas e tal. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá bom? Vou virar a câmera aqui. Bom, gente. Aqui fica a parte das etiquetas. Tipo... As cores das etiquetas. Tipo, gravar pro canal. Vermelho. Gravado. Ou gravando e tal. Aí fica tudo as coresinhas aqui. Pra gente conseguir se organizar. Aí tem gravar. Gravar. Gravar são os vídeos que eu tenho que gravar. Estão tudo aqui. E eu não vou descer mais. Pra vocês não verem mais spoiler de vídeo. Aqui é o vídeo em processo de gravação. Que é o que eu tô gravando agora. O vlog. Aí gravado. Eu não tenho nenhum vídeo gravado ainda. Porque todos os meus gravados eu já postei. Aí tenho que passar esse aqui pra cá. Quando eu terminar de gravar. Aqui é a edição. É porque... Sabe por que ele está aqui? É porque eu tô gravando e editando. Aí eu já coloquei ele aqui. Porque eu tô editando também. E os vídeos postados estão aqui. Esse tá postado. Porém eu não liberei ainda pra vocês. Mas quando eu sair, né? Quando esse vídeo sair. Esse aqui, esse vlog. Ele já vai estar postado. Mas no momento agora. Que eu estou gravando esse vlog. Ele está privado ainda. Ele vai sair na sexta-feira. Hoje é... Terça. Aí aqui tem atividades da escola. Que são as atividades feitas. Que eu já fiz. E as atividades que eu tenho que fazer. Aí aqui. Você adiciona a lit que você quer. E aí tipo, vou colocar challenge. Aí você adiciona aqui. Coloca challenge e tal. E aí adiciona a lista. Aí você vai colocando o seu checklist e tudinho. E você consegue ajeitar tudo direitinho. Fica assim, ó. Bem organizadinho. Bem bonitinho. E eu gostei bastante até. Porque... Deixa eu virar a câmera. Que vai ser melhor pra falar com vocês. E eu gostei bastante da organização assim. Porque é mais fácil, né? A gente não precisa estar escrevendo e tal. Escreve ainda, mas é pelo computador. É muito mais fácil você escrever pelo computador do que você está escrevendo manualmente. E fica bem bonitinho. Bem arrumadinho. Bem organizadozinho. E isso facilita muito. Muito mesmo. Queria descobrir esse app antes. Esse aplicativo. Esse site antes. O nome é Trello. Vou deixar aqui pra vocês. E é isso. E se vocês quiserem se organizar. Entrem nesse site. Vocês fazem o login de vocês. E eles já abrem tudo certinho. Eles ensinam no início como usar. E depois você já fica, ó. Fera. Tá bom? Então é isso. Aí agora eu vou assistir uns videozinhos no YouTube. E depois eu volto com vocês. Oi gente. Voltei. E vou almoçar agora. Deixa eu protetar aqui. Não sei se tá de uma pessoa maneira. Mas vou comer agora. Chegou a mensagem. E depois que eu comer. Eu vou descansar um pouquinho. E volto aqui pra vocês. Tá bom? Mas agora eu vou comer. Tá aqui, ó. Meu almoço. E é isso. Meu notebook tá atualizando. Mas eu não posso mexer nele por enquanto. Mas é isso. Tô aqui deitada desde aquela hora do almoço. Acho que eu almocei. Eram umas doze e pouquinho. Agora deixa eu ver que horas são. Agora é uma hora. Eu já assisti um episódio da minha série. Eu terminei. Eu terminei. Ai meu Deus. Quero quinta temporada logo. Aí depois eu vou assistir um pouquinho. Vou assistir um pouquinho no YouTube. Porque eu tirei um cochilo agora. Terminei a assistir a série. Aí tirei um cochilo. E agora vou assistir um pouquinho no YouTube. E depois eu volto aqui com vocês. Tá bom? Voltei. Triste. Não queria ter voltado, né? Mas voltei. Porque eu lembrei que eu tenho atividade matemática pra fazer. Pra entregar hoje. E eu tenho que fazer. Então vou começar aqui a fazer minha atividade matemática. Ai, ai. Meu Deus. Vídeo difícil. É do estudante. Pois é. Vou fazer a atividade agora. E quando eu terminar eu mostro pra vocês a minha atividade. O relâmpago macunho. Olha. Ele não para. Não para de correr. Olha aí. Isso aí é doido. Doido e a família não sabe. E assim continua a saga. Gente, boa noite. Vou finalizar o vlog por aqui. Porque agora eu tô muito cansada. Muito cansada mesmo. Fiz bastante atividades agora pela tarde. E agora eu vou só tomar meu banho. E vou descansar um pouquinho. Não, eu tô cansada de verdade. Eu vou terminar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Foi um vlog bem rapidinho pra vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram. E é isso, gente. Comentem aí se vocês gostaram do vlog. Se vocês gostam de vídeos nesse estilo. Até a próxima. Tchau.